Tem alguma dor te incomodando aí? E você quer aprender a libertar a sua dor? Então dia 30 do 9 às 20 horas você tem um encontro marcado comigo, anota aí. Eu sou Kelly Lemos, fisioterapeuta, mestre em psicossociologia e uma árdua buscadora do alívio da dor crônica. Tudo que embasa cientificamente e usando também a ciência e a nossa consciência, o método Feldenkrais, Roponopono, Mindfulness e a plasticidade neuronal a seu favor para transformar o mapa da dor em alívio. E você para participar desse encontro precisa se cadastrar. Ele vai acontecer numa página exclusiva, num ambiente seguro e acolhedor para a gente poder vivenciar esse método que você não encontra em outro lugar. Só aqui comigo na junção dessas técnicas. Então não deixa de experimentar, vai ser a sua sessão gratuita, liberte a sua dor no dia 30 do 9 às 20 horas. No botão verde você cadastra o seu e-mail para receber o link dessa página por e-mail e no botão azul você já entra no Telegram e fica mais pertinho de mim já acompanhando tudo o que está acontecendo por aqui. Então anota aí e eu te vejo dia 30 do 9 às 20 horas. Até lá! Tchau! Tchau!